Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para começar as análises do final de semana, a gente começa com a Gerdau, da Operação de Siderurgia Multinacional Brasileira, operações ali nas Américas, América do Norte, América do Sul, Brasil e por aí vai, com exportação para a Europa, África e por aí vai, mas as operações concentradas aqui nas Américas. A análise continua sendo uma questão de preço versus conjuntura, conjuntura aí agora com a adição da dinâmica competitiva do setor, agora justamente com o adendo da pressão mais forte, sendo sentido ali do aço importado chinês, é bem comentado isso na teleconferência, tanto o CEO daqui quanto o da Uzi Minas, bem incomodados com isso, e essa questão comentada profundamente na análise do terceiro trimestre de 2023 da Uzi Minas, onde eu explico justamente a dinâmica de não ver o governo resolvendo essa questão de tributação do aço chinês ou de cota para o aço chinês no curto, médio prazo, dado que uma vez que eu começo a tributar o aço chinês e começo a tributar o sistema de cota para o aço chinês, eu começo a encarecer aquilo dali como matéria-prima de vários setores, de modo que eu vejo o efeito e acaba afetando estruturalmente a inflação, eu começo a encarecer coisas hoje que vão ser repassadas na cadeia de produção até chegar no final e efetivamente encarecer produto final, apartamento e por aí vai. Então eu não vejo o governo atuando nessa direção, eu vejo o governo, se tiver um ponto ali para se sacrificar, eu vejo o governo muito mais sacrificando as siderúrgicas do que propriamente as operações, o restante das operações, de construção civil, a produção de linha branca e por aí vai. Então eu não vejo daqui mudando no curtíssimo prazo. Aqui, essa questão do aço chinês afetando a operação de forma bem menos drástica do que no caso da Uzi Minas, que já tem ali a parte da siderurgia da operação com o EBITDA negativo, ou seja, a parte da siderurgia já drenando o caixa e acabou de desligar agora um alto forno justamente pela dinâmica de excesso de oferta com preços muito mais baratos. A gente passa na tela para a estrutura acionária, apenas para informações, a gente tem aí tanto o GBR, a Gerdau, quanto a Metalúrgica Gerdau, a Gual, que é a holding da operação, da parte operacional da empresa. A evolução do preço desde a última análise na sequência, um pouco abaixo do período passado, nada que chame a atenção aí como muito positivo ou descontado, nem nada. O resultado tem continuidade na piora, como a gente consegue ver na tela, teve um respiro no primeiro trimestre de 2023, que não aparece aí, e continuou deteriorando, como comentado. Havia a possibilidade do primeiro trimestre ser um dead cat bounce, um daqueles repiques ali mais momentâneo de melhoria e a continuidade da piora da operação na sequência, que é justamente o que a gente tem visto. Isso vindo de base muito forte no período pandêmico, a operação estava operando muito, muito, muito agressivamente bem lá fora do comum, período completamente descasado de qualquer realidade operacional contínua e sustentável, como demonstrado olhando o histórico da empresa no quarto trimestre de 2022. Isso dito, a gente passa ao do diligence, vale começar, como sempre, com a abertura da origem do EBITDA por parte de negócio diferente, terceiro trimestre de 2023 aberto por unidade de negócio. A gente passa, então, para o operacional financeiro, onde a gente vê uma receita líquida com queda de 19,3% ano contra ano, year on year, queda de 6,6% quarter on quarter versus o trimestre anterior, o EBITDA ajustado com uma queda de 37,6%, aí mais agressiva, versus o mesmo período do ano passado e 11,7% de queda versus o trimestre anterior. A margem indo a 19,6%, rompendo ali abaixo de 20%, versus 25,4% do mesmo período do ano passado e 20,8% no trimestre anterior. Então, apiora claramente aí. O lucro líquido ajustado com queda de 47,3% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 25,7% versus o período anterior. A operação com continuidade da deterioração do operacional financeiro após o respiro lá do primeiro trimestre de 2023, como comentado, bem alinhado com o que a gente vem falando. O fluxo de caixa livre ainda forte, mas reforçando aquela dinâmica de retorno a níveis anteriores, certo? A gente vê ali em verdinho os do mesmo período, como comparáveis, para tirar a sazonalidade, a gente vê claramente um retorno a níveis mais casados com o que a gente tinha anteriormente, aquele pico ali dado justamente pela pandemia. O ciclo financeiro, que parecia ter achado instabilidade, volta a ter aumento. A alavancagem continua muito tranquila em 0,34 vezes dívida líquida sobrevista. O custo de carregamento da dívida e o duration, o prazo médio de pagamento, ali embaixo, para quem quiser dar uma olhada, nada que chame atenção, nem negativamente, nem positivamente. Aqui vale a atenção ao CAPEX, ao Capital Expenditures, investimentos planejados pela operação, dado que a gente ainda tem um volume considerável no planejamento até 2026, de aproximadamente 8 bilhões de reais. De 2021 até agora foram feitos ali 3 de alguma coisa, se não me engano, mas um terço aproximadamente, um quarto talvez. E a gente ainda tem 8 bilhões a serem feitos. E a operação se encontra em um cenário bem menos positivo do que quando foi feito esse planejamento, certo? O que pode levar à frustração nos investimentos, ou seja, deixar de fazer alguns, ou a forçação de barra para realizar os mesmos. Ainda sem condições de dizer qual dos dois possíveis outcomes, quais as duas possíveis decisões vão ser feitas, ou se a gente vai chegar nesse ponto de ter que efetivamente, pela piora da decisão, pela piora da operação, decidir entre desfazer investimento, reduzir investimento, ou forçar a barra e alavancar a operação. Mas eu vejo como algo a observar, dado que em ambos os casos a gente tem consequências negativas atreladas, certo? Se eu tiver que voltar atrás no investimento planejado, eu tenho consequências negativas atreladas. Se eu forçar a barra para fazer os investimentos, mesmo assim, mesmo numa situação de geração de caixa mais baixa, numa situação menos positiva, eu também tenho consequências negativas. Então é algo que eu observaria no médio e longo prazo da operação aqui, dado o cenário mais complicado. vale a abertura de cada unidade de negócio com comentários das gestões, da gestão, desculpa, para o pause na tela. A gente começa na América do Norte. Na sequência, a gente tem aços especiais para o pause na tela. A gente tem ali comentários da gestão ali para quem quiser saber um pouco mais da visão deles. Depois disso, Brasil. Com a questão do aço entrando aqui, ali em cima comentado, inclusive, o aço do chinês é mais barato, entrando aqui, tornando uma competitividade, eles chamam de abusiva, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é a palavra que eles usam na teleconferência. E por último, a América do Sul. E na América do Sul, vale observar a Argentina, que com a troca do governo, deve ter um choque pelas novas políticas. A gente já viu, por exemplo, a desvalorização do peso sendo feito um pedaço considerável numa raquetada só. E isso daí, positivo ou negativamente, acaba afetando a dinâmica de negócio lá. Então, é algo a observar. Acho que tem pouca clareza ainda para dizer o quão positivo ou negativo está sendo o que está sendo feito pelo Milley. Mas é algo para a gente observar. Está finalizando. Dinâmica da operação versus o preço do ativo. Reduz meu interesse no momento, especialmente com outras opções dentro e fora do setor, com precificação consideravelmente mais atrativa. Essa aqui, na verdade, dentro do setor, eu acho que é a mais próxima de uma realidade nesse momento. A evolução do cenário competitivo é bem negativa com a questão do aço chinês entrando com força aqui no Brasil e a preço muito barato. Não vejo isso sendo resolvido pelo governo no curto, médio prazo pelo efeito que teria estruturalmente na inflação e, além de piora em vários e vários outros setores. O que deve continuar sendo um ponto de pressão negativa para a empresa aqui, para ela, para os Iminas. Eventualmente, pode gerar abertura para a construção de posição, mas ainda vejo a continuidade da pressão no setor. Especialmente pela continuidade do arrefecimento econômico global, que a gente vê, a empresa, inclusive, comenta, que percebe isso, que vê arrefecimento acima do que eles esperavam. A operação muito distante da normalidade histórica no que tange qualidade operacional. Está muito melhor do que em momentos mais comuns. Então, ainda tem um espaço para ceder na operação financeira, pelo que eu vejo. E a dinâmica competitiva do setor no Brasil, que torna ali o cenário não um dos mais positivos quando eu olho mais de longo prazo. Eu preciso de uma limpeza nesse cenário, tanto com relação ao arrefecimento do crescimento econômico, quanto dinâmica competitiva do setor, ou, então, uma redução muito forte no preço. No momento, não tenho interesse, mas a gente vai continuar acompanhando essa, os Iminas, CSN Mineração, Vale, justamente para entender como é que está indo o setor e eventualmente se abre uma brecha, se for interessante, entra para o portfólio, se não, continuamos de fora. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera! Beijão!